Emicom vai disponibilizar kits parabólicas digital para famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, vinculada ao Ministério das Comunicações, Emicom, determinou que sejam disponibilizados novos kits com parabólicas digital em todos os 497 municípios do Estado, nos domicílios afetados pelas chuvas. Serão beneficiadas famílias cadastradas nos programas sociais do governo federal e que perderam os equipamentos por causa dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Os interessados poderão solicitar o novo equipamento de graça. A entidade administradora da faixa de 3,5 GHz, nome Fantasia Siga Antenado, será o responsável pelas trocas nas parabólicas. Está preparada para atender mais de 20 mil residências com as instalações gratuitas de um novo kit com a parabólica digital em substituição da que foi danificada. O objetivo é garantir que essas famílias possam recuperar o sinal da TV aberta, fonte importante de informação. A instalação do kit será direcionada às residências do Rio Grande do Sul, que já haviam sido contempladas com a substituição gratuita da parabólica tradicional pela nova parabólica digital, que vem sendo realizada pelo Siga Antenado, com foco em famílias de menor renda inscritas em algum programa social do governo federal. O período em que as famílias deverão entrar em contato com o Siga Antenado será divulgado em breve, mas as informações podem ser acessadas por meio dos canais de atendimento da entidade, pelo site sigantenado.com.br, sigantenado.com.br, ou pelo telefone 0800-729-2404, repetindo, 0800-729-2404. O Siga Antenado é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel para apoiar a população de menor renda na substituição das antenas parabólicas antigas, que é a analógica que vai deixar de funcionar em breve pelas parabólicas digitais, de forma gratuita. Então está aí as informações do Siga Antenado, Emicom e da Anatel. Parabéns aí para todo esse pessoal aí que está empenhado aí, você do Rio Grande do Sul, que trocou a sua parabólica analógica pela digital, foi afetado pelas chuvas do Rio Grande do Sul e perdeu o seu equipamento, entre em contato com o Siga Antenado pelo site, quem acabou de falar, sigantenado.com.br, ou ligue 0800-729-2404. Você vai se cadastrar lá, você vai pedir o seu kit digital, e o pessoal vai lá na sua região instalar, assim que for possível, vai instalar a sua nova parabólica digital, é para você não ficar sem assistir a televisão, sem ficar sem forma, sem entretenimento de qualidade, está certo? Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia nas nossas redes sociais, você vai ver arroba falar mais online, você que está acompanhando esse trecho, a chave Pix e o QR Code está aí na tela para você ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, que está passando por muita complicação. Então está aí, ajude aí o pessoal do Rio Grande do Sul a melhorar de vida e tal, vou abaixar tudo e melhorar, está certo? Ajude aí.